Música Bem-vindo ao Diálogo Aberto. No programa de hoje nós vamos falar de febre amarela. Casos da doença pelo país alarmaram a população. O vírus que também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti foi detectado em vários estados. Principalmente em áreas de mata. No estado do Pará, além da zona rural, casos em macacos foram registrados na área urbana. Para compreendermos esta doença, aqui no estúdio eu recebo a doutora Ana Cecília Ribeiro Cruz, pesquisadora da sessão de arbovirologia do Instituto Evandro Chagas. Obrigado doutora por ter vindo. E a primeira pergunta normalmente é a tradicional. O que é a febre amarela? É de discussão sobre o que é uma doença de extremamente importância em termos de saúde pública. A febre amarela é uma doença causada por um vírus, que também é transmitido por mosquito, por um grupo de mosquito específico. Ela pode ser transmitida tanto no ambiente silvestre, que é na área de mata, no ambiente de floresta, como também pelos Aedes aegypti em ambientes urbanos. No Brasil, já não se detecta no ambiente urbano, desde 1942, casos de febre amarela transmitidos por Aedes aegypti. No entanto, nos ambientes silvestres, nós temos um monitoramento constante, via Ministério da Saúde, que a gente chama de controle de episotias. A episotia é a manutenção do vírus entre os animais no ambiente de floresta. Doutora, e quais são os sintomas? Eu penso que eles se confundem muito com a chikungunya ou não, com outros vírus. E esses sintomas, eles se confundem? Se confundem. Por quê? Porque a febre amarela, como qualquer outra arbovirose, ela tem o início de um quadro clínico típico de qualquer uma delas, podendo ser dengue, chikungunya ou até mesmo zika. Por quê? Se o paciente só apresenta dor de cabeça, dores no corpo, que são as dores musculares e articulares, que a gente denomina de artralgias e mialgias, e uma febre alta, isso pode confundir com outras patologias, com outras doenças. No entanto, ela tem o que a gente chama de um período toxêmico que ocorre dias após o início da infecção, mais ou menos por volta do quinto, sexto dia da doença, do ciclo da doença no indivíduo. Que aí sim, esse é um período onde a febre, que já baixou antes, ela retoma novamente e nesse retorno, ela vem com quadros mais voltados para... É como se fosse uma hepatite, com um quadro de quiterícia, com algumas disfunções hepáticas, vômito. Então, ela vem seguida de um quadro de distúrbio gástrico, que vai desencadear como se fosse um quadro de hepatite. É um quadro, na realidade, é um tipo de hepatite mais relacionado à febre amarela. E aí é que vem o agravamento da doença. E como é que a gente consegue detectar? Olha, você não está com chikungunya, você não está com um outro tipo de vírus, você está com febre amarela. Como é que eu detecto isso? É através desses sintomas? É. Dependendo do paciente, porque isso depende muito de cada pessoa, o médico tem que estar atento, não só às informações clínicas, mas também às informações epidemiológicas, por onde esse indivíduo passou, entendeu? Será que esse indivíduo foi passar um ecoturismo numa área onde mata, ele tem vacina ou ele não tem vacina? Então, todo o histórico de vida do paciente, ele remete... Ele remete a uma análise mais detalhada. As dores abdominais, né? Então, você tem que... Porque existem alguns quadros clínicos que são específicos também para dengue, né? Que quando você tem uma forma branda, é difícil diferenciar, mas quando o paciente começa a ter uma complicação, e é nesse quadro de complicação que o médico tem que saber distinguir. O que é dengue, suspeitar o que é zika, o que é chikungunya, né? Porque a gente sabe que são doenças exantemáticas, né? Então, as doenças exantemáticas, você vê logo o quadro clínico do exantema, que é mais proeminente, né? Então, você começa já a diferenciar. A senhora tem toda uma capacitação para isso, haja vista que trabalha no Hospital Evandro Chagas. Mas, os nossos médicos têm essa definição? Eles conseguem detectar? Olha, o infectologista tem preparo, que é uma área muito específica, a infectologia. E aqui no Pará, nós temos muitos infectologistas já. Eu creio que talvez haja uma deficiência um pouco nas unidades do interior, né? Mas eu creio que isso está sendo trabalhado pela Secretaria de Saúde, pela Vigilância Epidemiológica, por conta até de outros arbovírus, né? Que já vem circulando na Amazônia, que a Amazônia é um grande celeiro de arboviroses. Quais são os outros arbovírus, doutora? Nós temos alguns, como o vírus Oroposte, o vírus Maiaro, né? Que são outros vírus que, volta e meia, estavam circulando na Amazônia, né? Causando pequenos surtos. Não tem uma incidência frequente? Eles são praticamente endêmicos, né? Eles sempre têm um caso ou outro. Epidemia, epidemia, não são raros os casos de epidemia. Existem casos, por exemplo, nós tivemos já epidemia de aeroporto no Nordeste do Pará, nós tivemos de Maiaro na região do Baixo Amazonas, no passado, né? Nós tivemos epidemia de Maiaro aqui mesmo, em Santa Bárbara, né? Que é na região metropolitana. Então, a gente sabe que a gente tem um mapeamento dessa situação, né? Que são áreas que, nós estamos numa área de floresta muito próxima, né? Nós estamos numa região de floresta, então a gente está muito próxima das bordas das florestas. E esse trâmite, esse trânsito de pessoas entre floresta e urbano, ele é muito próximo e isso coloca em risco a vigilância, né? Então, por isso que a orientação é, né? É quando se tem uma suspeita de uma arbovirose, imediatamente a vigilância remete ao Instituto Evandro Chagas, a amostra dessas pessoas, pacientes, para que elas sejam analisadas e a gente possa fechar um diagnóstico mais breve possível, para que a vigilância também tome as ações. Doutora, existe a diferença entre a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana? Bom, em termos de diferença clínica, não existe, tá? O tratamento é um só. É, o tratamento é um só. A clínica, ela é padrão, tanto o vírus é o mesmo, né? O que muda é o comportamento da transmissão. A transmissão urbana, que já não existe desde 1942 no Brasil, isso fique bem claro para a população, para que ela não entre em pânico, é que não precisa de pânico, porque essa febre amarela urbana, ela já está controlada desde esse período, da década de 40. Agora, o ambiente silvestre, que é onde habitam animais da natureza, sejam eles artrópodes, que são os mosquitos, assim como os vertebrados, que são os animais da floresta, eles circulam de forma natural, né? Dentro desse ciclo deles. E a gente sabe que isso é possível de acontecer. Então, o que muda é só isso. É onde se mantém esse vírus, que é na floresta, no ambiente de floresta, onde esses mosquitos habitam essa região, os transmissores, que são mosquitos do gênero hemagogos e sabetes, são os principais mosquitos, não são nem do grupo dos Aedes no Brasil, são apenas o grupo dos hemagogos e dos sabetes, no ambiente de floresta e no Aedes aegypti, no ambiente urbano. Sendo que, até o momento, a gente só encontra a circulação desse vírus no ambiente de floresta. Aí, você pode me perguntar, aí eu vou fazer logo uma pergunta. O que aconteceu com aquele animal aqui no Utinga? Aqui em Belém, nós temos reservas florestais, áreas preservadas. Temos três parques, na verdade, grandes, que é o Museu Emílio Guilde, que tem, o Bosque Rodrigues Alves e o Parque do Utinga, que ficam dentro de uma confluência urbana da cidade de Belém. Exatamente, exatamente. E nós temos um cuidado, porque o Instituto já vem monitorando essa floresta do Utinga há bastante tempo. Então, é como se fosse um laboratório de controle, de pesquisa nosso. E a gente sabe, por exemplo, que lá existem vários vetores de transmissão de arbovírus. Mas é da natureza, a gente não pode eliminar esses mosquitos, eles fazem parte de um ecossistema. Assim como os animais vertebrados, como os macacos, eles fazem parte desse nicho ecológico. Você não pode desequilibrar essa natureza. Ela é importante para a nossa sobrevivência também como ser humano. Então, o que a gente precisa é utilizar meios de controle relacionado a isso. É só apenas isso. E é uma doença que a gente diz que é imunoprevenível. Qual seria, doutora, esses meios de controle que o Instituto Evandro Chagas ou que a população podia fazer para fazer o controle? Olha, o controle dessa doença é muito fácil. É a vacina. Nós estamos numa área endêmica. Nós somos considerados uma área endêmica porque estamos dentro de um ambiente de floresta. O ambiente de floresta já favorece isso. Então, a gente já sabe que esse vírus que tem uma vacina, a vacinação é obrigatória. Todo mundo deveria estar vacinado. Doutora, antes, o macaco pode transmitir esse vírus para o ser humano? Não. Ele sozinho não faz nada. Ele é apenas uma vítima como nós e um reservatório. Ele até tem a sua importância ecoepidemiológica que a gente sempre fala. Quando aparece um animal doente ou que foi a óbito dentro do ambiente de floresta ou nas bordas da floresta, ele sinaliza que o vírus está chegando próximo do seu limite de transmissão, de controle interno dentro da mata. Então, ele está mostrando o risco que as pessoas que adentram essa floresta, ou por trabalho, ou por lazer, entendeu? Porque a gente não vai só para a floresta para trabalhar, a gente pode fazer... Para a prática de esporte, como é o caso do Utinga, que é uma grande área de lazer, de esporte, onde as pessoas fazem ciclismo, de aventura. Então, essas áreas, elas têm que ser recomendação obrigatória de vacina para quem frequenta essas áreas. Entendeu? Porque os animais, eles não vão transmitir, os macacos não transmitem. É, a gente tem que ter essa consciência que o macaco, realmente, os macacos não transmitem o vírus da febre amarela. Já visto que nós temos algumas particularidades, por exemplo, ali ao entorno do Bosque Rodrigues Alves, muitas vezes os macacos estão fora, estão lá pelos gradeados e ficam num contato mais próximo com as pessoas que circulam aquela área. Então, não tem problema nenhum, eles são apenas sinalizadores de que ali, ou no Utinga, ou em qualquer outro ambiente florestal, pode estar o vírus da febre amarela. Olha, com relação a essa questão dos animais do Bosque Rodrigues Alves, acho que toda a população paraense, belemense, sabe que existe aquela situação. Eu, no meu posicionamento pessoal, eu acho que é uma falta de controle interno do próprio Bosque. Entendeu? Acho que eles precisavam fazer alguma coisa para manter os animais mais contidos dentro do... E orientar a população para não alimentar esses animais, para não pegar, não ter contato. Por quê? Porque esses animais, eles não só transmitem febre amarela, eles não transmitem febre amarela, aliás, desculpa. Eles são reservatórios, como eu falei, eles são vítimas, mas eles são portadores, às vezes, de outras doenças, que não são passíveis do homem, como a herpes, outras doenças, como tuberculose, que são específicas, às vezes, para alguns tipos de tuberculose, para macacos que podem infectar o homem. Entendeu? Então, esse contato com os animais silvestres é uma situação muito arriscada. É verdade. E a gente tem que ter realmente dificuldade e controle para não alimentar aqueles animais aliados, porque existe também um grande... Ali é o entorno do bosque e dentro, existe todo um trabalho feito para que esses animais sejam alimentados, não precisando dessa alimentação externa. É, porque na realidade o animal já vai ali para a borda, porque ele já sabe que as pessoas estão ali para dar comida para eles. É verdade. Entendeu? É um animal como outro qualquer, onde você oferece a facilidade do alimento, que são aqueles alimentos de beira de rua, que pipoca, biscoito, não sei o que, e os animais vão atrás, vão em busca desse alimento. Se as pessoas não dessem alimento, as pessoas também têm que se conscientizar disso, porque é difícil você conscientizar a população. Que não alimente os animais, deixa eles lá, no lugar deles. Porque uma hora que a fome bater de fato, ele vai lá para a árvore e vai procurar a comida dele. É verdade. Que é lá que ele tem que buscar o alimento dele no ambiente natural onde ele vive. E ter o cuidado e ter a consciência, na verdade, de que o macaco não é o transmissor do vírus da febre amarela. E não sair por aí, como eu acho que muitos podem pensar, e sair vitimando, matando o macaco como se eles fossem realmente o transmissor da febre amarela. É isso? Exatamente. Tá certo, doutora? A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Você pode participar do programa com perguntas e pode enviar temas pelo nosso WhatsApp, número 98802-3444. Daqui a pouco nós voltamos. E voltamos com o diálogo aberto e nós estamos aqui no estúdio com a doutora Ana Cecília Ribeiro Cruz, pesquisadora da sessão de Arbovirologia do Instituto Evandro Chagas. E nós estamos falando sobre febre amarela. Toda a gente já falou sobre meio de transmissão, sobre sintomas. E agora eu queria lhe perguntar, a febre amarela urbana, ela já está erradicada desde 1942. E hoje, como é que está a situação? Marcos, até o momento, nós não temos nenhum registro de casos urbanos. Não tem, no Brasil não tem nenhum registro realmente de casos urbanos que tenha transmissão urbana. Existiam alguns casos suspeitos, no entanto, por falta de informações epidemiológicas de origem do paciente, não se chegou a fechar como um caso urbano. Então, todos esses sintomas, sintomas não, mas esses fatos que estão acontecendo, eles são justamente só pelo ambiente florestal que nós temos aqui na área metropolitana. As pessoas não ficarem assustadas porque Belém está com febre amarela. É, exatamente. Na realidade, houve ocorrência em Belém, houve de febre amarela, onde? Em área de mata, porque Belém tem área de mata. A gente não teve, por exemplo, caso registrado nem nos animais do Guelde, nem nos animais do bosque. A gente não tem nem caso suspeito. Entendeu? Então, o que a gente tem é apenas um animal que foi encontrado no Utinga, na mata do Utinga, e que esse animal deu positivo para a febre amarela. É possível? É. Porque está no ambiente de floresta. Lá você vai encontrar o vetor de transmissão. Então, pode estar fazendo um ciclo nesse ambiente de floresta. Mas, para isso, há que se fazer um estudo, que é o que se iniciou agora, novamente. A busca do vetor cortando o vírus, ou seja, o mosquito. A nossa equipe já esteve no campo, já esteve capturando os mosquitos para serem analisados no laboratório. Eles estão sendo analisados. E, até o momento, nenhum mosquito foi encontrado infectado com o vírus da febre amarela. Tanto na área de ambiente silvestre, como no ambiente urbano, no entorno da mata, ali na região do Utinga. Esse período de chuva, desse inverno amazônico que nós estamos vivendo, ele facilita essa proliferação desse mosquito? E a outra pergunta. As pessoas que estão ali ao entorno do Parque do Utinga, tem que ter um determinado cuidado? Há já visto que fica muito próximo ao Parque do Utinga? Eu falo porque a senhora falou agora há pouco que incidência no Bosque Rodrigues Alves nenhuma, no Museu Miguel de também nenhuma, e é que a gente também não deve se desesperar com isso, né? Mas aquelas pessoas que moram ao entorno do Parque do Utinga. Sim, é uma boa pergunta, Marcos. Essa questão, por exemplo, do Utinga, por ela ter essa proximidade muito grande com essa região, com pessoas que moram no entorno dessa região de borda de mata, que a gente chama, elas devem sim ter vacinação obrigatória, até porque elas circulam nessas áreas de mata. Todo mundo que mora ali no entorno vai passeá-la no Utinga, gosta de dar uma voltinha, dar uma caminhadinha na borda da mata, ali onde tem o calçamento, a gente que passa ali e vê todos os dias. A própria prefeitura fez isso, até com o objetivo de fomentar a população a caminhar para a melhoria da qualidade de vida, com boa intenção, mas as pessoas também têm que ter o cuidado, elas têm que tomar a vacina. A vacina está disponível nas unidades de saúde, sempre esteve, nunca faltou. O que falta é a gente lembrar que tem que tomar a vacina. Nós temos que criar esse hábito, nós brasileiros, paraenses, que estamos na região amazônica. A vacina, tem muitas pessoas que já se vacinaram há 5, 10 anos, qual é esse período? Se já se vacinaram há um tempo atrás, devem retomar as doses? Quantas doses devem ser feitas? Hoje o que é recomendado pelo novo programa de imunização, que houve uma revisão no programa de imunização no Brasil, é que bastam duas doses da vacina, ou seja, a pessoa toma uma dose agora e daqui toma outra 10 anos, se ela nunca tomou. Se ela já tomou uma vez e não lembra se tomou um reforço depois, é melhor que tome, não vai fazer mal. O que a pessoa tem que pensar é que ela tem que estar imunizada. Mas o importante é que nós brasileiros, a gente não tem a mania de guardar a carteirinha da vacina. É verdade. A gente é parado nos aeroportos, cadê a carteira da vacina? Ai, não sei cadê. Então, a gente tem que criar o hábito que a nossa carteira de vacina é como se fosse o nosso CPF. É verdade. Que a gente tem que andar com ele, tem que ter ele guardadinho. As crianças têm uma faixa etária a partir de seis meses, ela já pode ser vacinada e depois a próxima dose é aos quatro anos. As unidades de saúde já são orientadas para orientar as mãezinhas como elas têm que conduzir essas crianças no processo de vacinação. E os adultos é verificar. Ah, eu tomei, mas eu lembro que eu tomei um reforço 10 anos depois, então não precisa mais. Porque hoje está comprovado que a partir da segunda dose, a pessoa já está imunizada para o resto da vida. Perfeito. E, doutora, quais são os sintomas? A vacina, ela traz alguns sintomas? Você pode ficar com febre, dor de cabelo? Porque nós temos essa cultura de dizer, nós vamos nos vacinar, mas tem uns sintomas. Ela existe? É, a possibilidade existe. No caso da febre amarela, a incidência que a gente chama de efeito da vacina, do efeito adverso, que é o efeito do sintoma, ela é muito rara. É um evento raro, entendeu? Mas pode acontecer, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Porque como a vacina, ela estimula o sistema imunológico, cada um reage de um jeito. Cada pessoa tem a sua resposta individual. Então, não existem pessoas que realmente sentem uma dor de cabeça, um enjoo, alguma coisa assim. Mas é coisa rápida, porque eu imagino que em 48 horas, os casos que eu já vi, é rápido. Não é tão como em criança, né? Que em criança é um pouco mais... Todos podem tomar a vacina? Não, nem todos. Existem grupos que existem limitações. Por exemplo, as grávidas, elas têm que ser orientadas pelo seu programa de pré-natal, o momento exato e certo, se ela pode ou não pode tomar vacina. Normalmente, a grávida, ela não deve tomar muitas vacinas. Não deve nem tomar vacinas, na realidade. Porque ela já é uma pessoa imunodeprimida pela gravidez. Então, tem que ter toda uma preservação nesse sentido, né? É, só se for extremamente necessário. Por isso que a conduta, quem tem que fazer é o médico que está acompanhando o ginecobstetra. Ele que tem que dizer, ah, você vai para uma área de risco, então vamos fazer um programa, né? Um esquema de prevenção. E as pessoas que são imunodeprimidas, HIV positivas, idosos, né? O idoso não pode se vacinar? Pode, mas até uma faixa etária de mais ou menos 65, 70 anos no máximo. Depois tem que ter uma orientação médica também, uma conduta médica. É porque as pessoas idosas também já começam a ficar um pouco mais comprometidas, né? Por conta da idade mesmo, né? E por isso que varia muito de pessoa para pessoa, né? A idade, o idoso hoje varia de pessoa para pessoa. Por isso que as condições físicas e orgânicas de cada um, né? As crianças, elas já têm a faixa etária, eu já falei, né? Que é indicada. Os portadores de doenças crônicas, de doenças autoimunes, que comprometem o sistema imunológico também não é recomendada. Diabéticos, pode? Não é recomendado. O diabético hipertenso tem que ter também uma conduta médica e de acompanhamento para tomar vacina. É importante que o seu médico esteja acompanhando, né? Isso tudo está nas orientações na unidade de saúde. Então, o médico que está no plantão, ele pode avaliar as condições daquele indivíduo antes de tomar vacina. Também tem um site do Instituto do Instituto do Chagos também, que está disponibilizando informações sobre a doença em si também. E pessoas que têm alergia à proteína do ovo. Por quê? Porque essa vacina é feita em ovo embrionado na indústria. Ela é mantida no ovo embrionado. Existem pessoas que têm alergia à proteína do ovo. Então, essas pessoas não é recomendada que tome a vacina, porque vai fazer uma resposta não à vacina, mas à proteína do ovo que já vem na composição dela. Então, todas essas pessoas que não podem se vacinar, você tem que procurar mecanismo para que se proteja, principalmente do mosquito. Além do acompanhamento do seu médico. Exatamente. Doutora, eu queria falar um pouco sobre também o Instituto Evandro Chagos, que é uma referência nacional quando se trata de virose, de vírus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a instituição aqui, que é um orgulho para todo paraense ter pessoas capacitadas e pesquisadoras do Evandro Chagos aqui, numa vasta região, como a senhora falou, num grande bioma, onde muitas incidências de doenças acontecem. E o Evandro Chagos sempre está com acompanhamento. Sim. E eu sinto até muito orgulho de estar aqui hoje, porque a gente sabe que o tema da campanha da fraternidade... Meio ambiente. Remete ao meio ambiente, ao bioma. Ao bioma. Então, foi muito oportuno a escolha do tema para o Brasil e para a África. Porque a África passou, de final de 2015 até setembro de 2016, um grande surto de febre amarela urbana na Angola, com um índice de mortes elevadíssimos. E a gente sabe dos riscos que isso pode acontecer e a contribuição que a gente dá na televisão, que nós podemos dar ajudando na educação, na informação, é de extrema importância. Eu se agradeço muito o convite, a oportunidade de a gente estar aqui hoje mostrando para a população a importância do tema em si. Que as pessoas procurem fazer uma reflexão sobre isso. Que é o nosso comportamento perante ao meio ambiente que está favorecendo o que está acontecendo no mundo todo, não só no Brasil. Uma outra coisa, falando um pouco mais sobre o Instituto, o Instituto Evandro Chagas completou 80 anos o ano passado. Então, ele não é tão jovem assim. Ela é uma instituição já em uma fase de idade, de idade avançada e que tem contribuído não só para o Brasil, mas para o mundo, no conhecimento desses vírus. Não só os vírus que circulam na natureza nos ambientes silvestres, mas também em ambientes urbanos. Nós somos referências internacionais para algumas viroses, como o caso dos arbovírus, de um modo geral. Nós somos centro colaborador da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde para estudos de arbovírus, que são vírus transmitidos por atrópodes, que é justamente o que alberga todos esses, oroposte, maiaro, dengue, zika. Nós temos trabalhado em programas de desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de método diagnóstico, trabalhando também no entendimento da doença em si, trabalhando com infecção experimental, utilizando modelos em vitro e em vivo para tentar entender como é que o vírus ocasiona a doença, até para você fornecer informações para que se possam construir tratamentos para isso, fornecendo ferramentas na tentativa de você permitir o desenvolvimento de medicamentos, tratamentos, algum tipo de tratamento. Então, nós temos já uma tradição muito grande e somos também o laboratório de referência nacional no Brasil, do Ministério da Saúde, para o diagnóstico dessas arboviroses. Isso no setor que eu trabalho. Agora, de um modo geral, nós também somos centro de referência para vírus da gripe, para vírus do diarreia, como é os rotavírus. Não sei se sabem, acho que é de conhecimento do domínio público, que o Instituto foi o primeiro a testar a vacina de rotavírus no Brasil. Foi quem descobriu o rotavírus no Brasil pela primeira vez também. Então, a gente traz uma experiência muito grande, então, já de gerações passadas, que já foram passadas por outras gerações e de pesquisadores e vão se renovando e, se Deus quiser, a gente vai se manter com o nível de trabalho que a gente tem, com a capacidade científica e técnica para dar respostas, não só para o Brasil, mas para a nossa região, para o Pará, trazendo orgulho para a nossa população aqui, orgulho de ser paraense e da gente ter toda essa capacidade e mostrar para o mundo que a gente faz coisas que instituições internacionais fazem também, como o CDC nos Estados Unidos, que é o nosso grande parceiro a nível mundial, que é o Instituto Pasteur, na França, que a gente tem uma colaboração bem próxima, a gente trabalha numa rede internacional, então, a gente troca experiências, a gente faz trabalho juntos e... É muito importante essa troca de conhecimento. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela senhora estar aqui com a gente, justamente esclarecendo sobre a febre amarela, que é um tema que é muito recorrente hoje, já já visto todos esses fatos que estão acontecendo. E parabéns para todos os pesquisadores lá do Instituto Evandro Chagas. Evandro Chagas. Obrigada. Obrigada pelo convite e estamos lá à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado. Você pode participar aqui do Diálogo Aberto com perguntas e temas e pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Daqui a pouquinho a gente volta. E neste bloco do Diálogo Aberto vamos falar sobre economia. O governo federal liberou os saques de contas inativas do FGTS como uma medida para reaquecer a economia brasileira. Também foram estabelecidas novas regras para o crédito rotativo do cartão, normas adotadas em virtude do endividamento da população. E eu recebo aqui no estúdio da TV Nazaré o economista Rosivaldo Batista, professor universitário. E para participar do programa você pode ligar ou fazer via o nosso WhatsApp, número 988023444. Doutor Rosivaldo, obrigado por estar aqui com a gente conversando sobre economia. E o Brasil apresenta hoje, principalmente a classe média, ela é uma das classes mais afetadas com esse painel que se configura na economia brasileira. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre justamente esse mosaico que é apresentado sobre essa economia. A crise econômica brasileira foi a mais violenta dos últimos anos, sem dúvida alguma. Com uma queda do produto interno bruto da economia, em 2015, de 3,8%, e agora em 2016, de 3,5%, sem dúvida alguma, foi uma brutal recessão nesses dois últimos anos. Nada se compara com o que aconteceu com o Fernando Collor e no século passado. Então, sem dúvida alguma, é uma crise que se alastrou e afetou com bastante profundidade a classe média. Quando se fala em produto interno bruto da economia brasileira, é importante esclarecer para o telespectador o que significa isso. Se o produto cai de forma intensiva e persistente, significa que empresas estão fechando ou reduzindo contratação, produzindo menos. Então, isso é um fenômeno que, sem dúvida alguma, brutalmente vai atingir lá na frente, sem dúvida alguma, principalmente a classe média. Mas um fator que se demonstra claramente que é dolorido numa crise é o desemprego. O desemprego, sem dúvida alguma, é dolorido. Uma pessoa, de uma hora para a outra, perdeu seu emprego. E a gente sabe que, sem dúvida alguma, no Brasil foram 12 milhões de desempregados, que já tinha mais 12 milhões que estavam procurando emprego. E se temos, então, uma cifra significativa, de 24 milhões de pessoas. Isso por que aconteceu? Tem algumas causas que levaram a isso aqui. Sem dúvida alguma, foi o modelo econômico utilizado no governo passado, que levou realmente a uma queda nas finanças públicas e uma desconfiança dos empresários do que estava acontecendo na economia brasileira. Ao estimular o consumo, de uma forma, como é que se faz isso? Ele queria realmente aumentar o PIB com o estímulo ao consumo. Numa expansão de crédito, reduzindo taxa de juros e, sem dúvida alguma, sem um controle em nenhum outro, as variáveis. E a inflação disparou, chegando quase que a 11%. Todos esses fenômenos, essas variáveis econômicas, levaram realmente a esse acontecimento que hoje a sociedade brasileira e, obviamente, a paraense, vem enfrentando. E, como você falou, a classe média é realmente a que mais sofre, devido a estar no centro dos opórios, a classe rica e a classe pobre. Esse modelo econômico que o senhor falou agora há pouco, ele provocou esse endividamento da população? Sem dúvida alguma. Por quê? O produto interno bruto é uma equaçãozinha, economia, que é feita pelas seguintes expressões. Ele é formado pelo consumo, mais investimentos, mais exportação e menos importação. Só se usou o consumo para estimular realmente a aumentar o PIB. Isso não se sustenta a médio prazo, não se sustenta. Para fazer isso, o que foi? Houve realmente um governo que fez. Ele estimulou o crédito, estimulou o crédito. Tirou impostos de produtos da linha branca. Linha branca se chama televisão, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa. Tirou também impostos dos carros para estimular o consumo. E a classe média, tanto faz a classe média alta, média e média baixa, foi em busca ao consumo. E se endividou alto no cartão de crédito? O cartão de crédito, sem dúvida alguma, ele é o principal vilão, vilão, nesse grau de endividamento. São dois produtos, cartão de crédito e cheque especial. Cartão de crédito, quem está nos ouvindo, escutando aqui, perceba, então, mais de 400% da taxa de juros por ano. E o cheque especial, mais de 300. Então, as pessoas se endividaram. E com isso, houve uma trava no consumo. O consumo travou, porque a pessoa não tem mais como comprar, porque está totalmente endividado. A capacidade de endividamento está muito grande. Está muito grande. Agora, nós estamos num círculo vicioso muito grande. Eu tenho muito desemprego. Se eu estou desempregado, eu não compro. Se eu não compro, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria não produz. Como sair disso? É aí que o governo está tentando destravar algumas variáveis. Porque não adianta só fazer a primeira proposta dele, que foi realmente a PEC dos gastos, que é importante para as finanças públicas, não só da União, mas estados e municípios. É muito importante essa PEC, sem dúvida alguma. Mas não adianta se não tomar outras medidas. Eu sempre digo o seguinte, quando falo para os meus alunos, sem produção não existe consumo. Mas sem consumo não existe produção. E tem que girar a economia. Então, é preciso ter recurso para se comprar produto. E que se comprando produto, vai na produção, aí ela produz, a produção também compra os insumos e você fica girando a economia. Por isso que o governo começou a adotar algumas medidas de natureza microeconômica. Não adianta só atacar as medidas de natureza macroeconômica. Tem que atacar medidas de natureza microeconômica, que essa é a questão do FGTS. Então, nós temos aí um incentivo a um reaquecimento da economia. Seria isso? Seria isso, sim. O governo está tentando reaquecer a economia através da liberação dessas contas aí da FGTS. O objetivo, sem dúvida alguma, é reaquecer a economia via o consumo. São contas inativas. Isso é até importante falar. Eu acho absurdo, realmente, a legislação trabalhista traz essa questão. Se eu sou empregado, se eu sou empregado, eu quero me demitir, quero ir embora, não posso receber um dinheiro que era meu. Aí fica nessa tal de conta inativa para beneficiar alguns grupos, algumas políticas do governo. O dinheiro é do trabalhador. Por que ficar preso? Então, essas contas inativas, que isso tem que ser corrigido, nessa reforma trabalhista, que permita que, de fato, o trabalhador tenha-se esse direito. Se eu quero ir embora, tenho que receber o que é meu de direito. Então, agora, o governo, através dessa medida, realmente está tentando, realmente, liberar essa massa de recursos, que, em dúvida alguma, é importante. Agora, que é importante esclarecer também uma coisa. Não vá pegar esse dinheiro e, realmente, de uma forma irresponsável, fazer um outro endividamento. Mas era isso que eu iria lhe perguntar. Tem muitas pessoas que não têm muito no FGTS. Isso, talvez, o montante seja muito grande. Mas não seria o momento de que elas pudessem usar esse dinheiro com consciência, é claro, mas depois não viriam ficar na mesma situação? Aí entra uma questão que é importante. Quando eu fui presidente do Conselho Regional de Economia, de 2013 a 2015, nós tratamos lá de uma questão que eu achei muito importante. Educação financeira. É importante essa palavra. educação financeira. Você tem que ter planejamento. Não dá você não saber o seguinte. Utilizar o dinheiro que você tem de forma consciente. Então, vamos utilizar o dinheiro que tem de forma consciente. É importante esclarecer. O povo brasileiro, sem dúvida alguma, é extremamente consumista. Não é à toa que nós vimos um carnaval aí. Mas esse país está em crise? Esse país está em crise? Em crise política, crise econômica. O que é que explica isso? Na verdade, é porque é uma cultura nossa de ser extremamente consumista. Nós temos que ser responsáveis na utilização desse dinheiro. Se você pegar esse dinheiro e você tiver realmente dívida no cartão de crédito e cheque especial, a melhor coisa a fazer é pagar. É pagar essa dívida no cartão de crédito e cheque especial. Porque ela é uma bola de neve. Uma coisa importante explicar também. Olha só uma coisa interessante. Quanto rende a sua conta do FGTS no ano? Que o governo tem lá na Caixa Conômica. 5% ao ano. 5% é quanto rende a conta do FGTS lá que você tem lá. Se você tem realmente uma dívida no cartão de crédito, vai ser 400% ao ano. Então, veja a brutal diferença. Então, faça isso. Sem dúvida alguma, eu aconselho a utilizar. Outro conselho que eu sempre procuro dar. precisamos entender a ideia de investidor. Também aprender a investir. Não é só aprender a comprar. Aprender a investir. Porque o melhor, realmente, não é pagar juros, mas é receber juros. E como é que você pode fazer? Analisar os produtos financeiros que existem aí de oportunidade que você pode ganhar dinheiro. Ser investidor ou ser empreendedor não é só em produtos e serviços. você pode também ser um empreendedor no mercado financeiro. Você pode aplicar o seu dinheirinho realmente num outro produto, não só a poupança, mas você tem um CDB que é o Certificado de Depósito Bancário, você tem fundo de investimento, você tem um tesouro direto, que é ser sócio do governo, comprar títulos do governo. Você tem oportunidades aí. Então, o que eu digo é o seguinte, educação financeira é muito importante para você saber lidar nesse momento realmente do mundo moderno. E eu queria que o senhor falasse também sobre esse novo projeto, não é um projeto, mas essa atitude do governo em limitar o crédito rotativo do cartão de crédito. Hoje você faz uma compra, você tem que pagar ela totalmente ou se não pagar, você vai ter que parcelar. Você tem que parcelar. Eu queria que o senhor falasse sobre essa contribuição, em que isso contribui para o aquecimento ou não da economia. É uma outra medida. Assim como o do FGTS, você é essa. Por quê? Veja só. E o banco manda para a gente. Vocês podem ver. Quando ele manda a fatura do cartão de crédito, ele manda do outro lado um papel lá que você pode parcelar daquele juro que está lá. Ele já lhe dá essa oportunidade, mas com juro astronômico. É o chamado crédito rotativo. É quando você não paga a fatura cheia. Você paga o mínimo. Aí você entra no crédito rotativo. O que o governo tem com essa medida é realmente colocar à disposição desse cliente do banco que o banco ofereça outros tipos de modalidade para financiar. Como exemplo, crédito direto ao consumidor. O crédito direto ao consumidor, a taxa de juro varia de 2,5% até 6%. E não chega naquele absurdo que é de 15%, 18% ao mês. Então também, essa é uma medida salutar de tentar destravar esse alto grau de endividamento que ocorreu nas famílias brasileiras. Isso vem, agora eu volto a dizer, só isso basta para reativar a economia? Não. É importante investir também numa política de investimento. Você vê o que aconteceu agora na BR-163. Caminhões e caminhões lá. Porque uma rodovia totalmente intrafegável para dar escomento na safra da soja. O governo tem que atuar nos investimentos, na formação bruta do capital fixo. Aí sim nós podemos trabalhar. Outra questão, a reforma trabalhista, ela é de fundamental importância. Está travando o emprego. Não dá, mas você está travando o emprego. Essa consolidação das leis do trabalho que estão aí, essas leis trabalhistas, elas impedem a criação de novos empregos. Tanto que eu tenho como economista o seguinte, essa queda brutal dos empregos que ocorreu agora, não vão retornar na mesma intensidade da queda, não. Elas vão se retornar lentamente. Os empresários, os empreendedores vão analisar a sua equação de custos. Porque, sem dúvida alguma, é muito alto contratar um funcionário hoje nesse país. Trava muito a geração de emprego. É preciso rever esses conceitos. Não dá mais para continuar sobre isso. O senhor falou que o modelo econômico do governo passado interferiu muito nessa situação que está hoje. Mas nós vivemos num país em que a corrupção impera e desviou muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, da população, muito dinheiro público. O senhor não acha que todas essas medidas, elas estão, na verdade, o trabalhador é que está tendo de pagar por tudo isso? Sim, é a parte mais fraca. Lamentavelmente, essa é uma verdade. é a parte mais fraca que acaba sendo afetada pelo descontrole. É um absurdo o que fizeram com a Petrobras. É um absurdo o que fizeram com a Petrobras. Uma empresa realmente foi usada por realmente meios escusos. E vejam só, realmente a coisa da corrupção não foi só aqui no Brasil. O pior é que, na verdade, uma união entre grupos econômicos, grupos econômicos do Brasil, poderosa, juntamente com o dinheiro público, através da linha do BNDES, financiaram outros países e empreendimentos. E lá ocorreu também corrupção, prejudicando até com a imagem do Brasil no exterior. Você tem toda a razão. Na verdade, é a parte mais fraca que acaba se sentindo, que é o caso do desemprego. Porque, na verdade, você cria, realmente, as finanças públicas do Brasil foram extremamente afetadas. como é que pode um país ter a seguinte coisa, receita e despesa. A União tem sua receita e tem suas despesas. Tem um rumo de 159 bilhões de reais. Como é que pode? Trabalhador que vai pagar. Que exemplo ele pode dar com uma educação financeira para as famílias? O governo tem que dar o exemplo. Na verdade, no mínimo, receita e despesa tem que se encontrar, tem que ser equilibrado. Nunca pode a receita ser inferior de despesa. Porque, com isso, sem dúvida alguma, leva a todo esse descalado que nós estamos atravessando. Pois é, e como a gente resolver equalizar essa situação, já visto que nós temos 12 milhões de trabalhadores desempregados. Nós temos uma capacidade de endividamento completamente esgotada. Nós temos uma... os ministérios não funcionam, a saúde não funciona, a urbanização não funciona. como nós vamos reverter todo esse processo? Tem várias medidas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. Essa é uma verdade, que você tem dito. Então, tem que se fazer. Como foi feita a reforma do PEC do gasto para poder dar o equilíbrio nas contas do governo, que é fundamental, não dava para a despesa crescer mais do que a receita, você tem também uma reforma trabalhista para poder realmente dar maior fluidez, maior relação entre o capital e o trabalho, facilitar mais emprego. Você também tem que mexer, sem dúvida alguma, com uma coisa grave nesse país, é a reforma tributária. Hoje, o povo brasileiro paga muito imposto. Se se diz que hoje quer 35% do PIB, a carga tributária do Brasil, mas quando nós vamos comprar um produto, essa carga chega em 40%. Então, tem que se fazer uma reforma também da carga tributária, porque não dá mais para continuar pagando o que tem aí. Então, essas medidas, quando você começa a adotar, e investimento. Tem que se investir nesse país. Tem que se investir. Eu li um texto recentemente que nós estamos com uma produtividade baixa. Estamos com uma produtividade baixa, muito abaixo, dos Estados Unidos muito abaixo que do Chile. Dos fatores de produção, Mondeoba, capital e outros, você tem que aumentar a produtividade através de uma educação também. O Brasil, quando participa daquele PISA, que é realmente um indicador internacional, nós estamos lá embaixo, em matemática e ciência. Como aumentar a produtividade? Então, você tem que trabalhar todas essas questões para poder realmente levantar a economia. Vai levar tempo. Eu acho que 2017, 2018, nós vamos muito lentamente retomar as condições econômicas. O governo está anunciando que vai aumentar impostos. O senhor acha que esse aumento de impostos é uma saída para essa crise? Eu sou contra aumento de impostos. Falei agora, nós já estamos com uma carga tributária altíssima. Altíssima. Você tem uma carga tributária de país avançado e temos serviços de país atrasado. Perfeito. Como é que vai se aumentar mais impostos? Tem que mexer em uma coisa. O estádio é formado de quê? Poder legislativo, executivo e judiciário. É um custo altíssimo para a população brasileira. Tem que mexer em privilégios, tem que cortar privilégios com todos os poderes. Tem que ter uma condição de fazer uma equação mais palatável para a população. Então, não é realmente aumentar a receita via atributos. reduzir as despesas para poder fazer o encontro e equilibrar as contas. É a minha visão. Qual é a orientação que o senhor dá, nós estamos já finalizando o programa, qual é a orientação que o senhor dá para a população que está aí sofrendo com aumento de preços, com aumento de impostos, com falta de uma estrutura que lhe permita viver com dignidade. Quais são as suas principais orientações para essa população? Eu acho que nós temos que usar aquela expressão realmente que se os Estados Unidos eu sou cidadão americano, eu sou muito essa expressão lá, você tem que ter responsabilidade. Nós brasileiros temos que usar a expressão nós somos cidadãos brasileiros. Temos realmente que melhorar o nosso voto, eu acho que é fundamental sabermos escolher bem os nossos representantes no Congresso Nacional para podermos termos leis boas, projetos bons de interesse da população. Só para explicar mais um detalhe que eu tinha falado sobre carga tributária, vejam só, antes da Constituição de 88, antes da Constituição de 88, nós brasileiros trabalharmos dois meses e treze dias para pagar todos os impostos federal, estadual e municipal. Imagina, né? hoje, depois da Constituição de 88, cinco meses, cinco meses somos obrigados a trabalhar para pagar, para pagar, sem dúvida alguma, e você não vê o retorno, não vê realmente o retorno. Por isso que eu digo, temos realmente que melhorar o nosso Congresso Nacional para que tenhamos boas leis, responsabilidade, para que, sem dúvida alguma, venha melhorar para o povo brasileiro. Você não acha uma incoerência muito grande esse aumento de tributos? Já já visto que isso praticamente dilapida o salário do trabalhador, dilapida. E aí, quanto mais impostos você paga, é claro que nós não temos uma reversão desse pagamento de impostos em benefícios públicos. Você não acha uma incoerência muito grande para você? Tira do trabalhador, não oferece a ele o retorno para isso, tira a capacidade de compra, de consumo, e aí, como é que fica a nossa economia? Eu defendo a volta do 25%. Ou seja, nós temos que voltar a carga tributária 25%, quanto que era antes. Que era antes. Então, não concordo com o aumento dos impostos. Ao contrário, temos que resolver essa questão aí de equilibrar as contas públicas sem aumentar os impostos. É isso que realmente é ruim, não dá mais. Vê agora, imposto de renda. a classe média fica sufocada para poder pagar o imposto de renda. De 35%. Não, existe essa proposta. É 27,5% a alíquota máxima. Já é pesada para a renda per capita do brasileiro. Ela é baixa. Porque se você pagar 27,5% até 35% lá nos países como os Estados Unidos, Japão, Suécia, por quê? Porque a gente tem uma renda média per capita alta. Aqui nós temos uma renda média per capita baixa em termos de dólar, muito baixa. E nesses países existe uma reversão desse dinheiro pago em benefícios públicos? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Se reveste na educação, se reveste na saúde, na infraestrutura, uma boa segurança. E aqui nós não vemos isso. Então, primeiro, você veja bem, antes de aumentar impostos, sem dúvida alguma, você tem que equacionar. Você tem que reduzir despesas. Quando se fala em reduzir o tamanho do Estado, não é reduzir as funções principais do Estado, mas sem reduzir algumas coisas que têm que ser pensadas para poder reduzir as despesas. Não dá realmente o que o povo brasileiro paga para sustentar realmente um Estado gigante. Doutor Rosivaldo, nós estamos já no final do programa. O senhor tem mais alguma coisa a dizer para a gente sobre a economia? Eu só tenho a agradecer. Realmente cheguei aqui à TV Nazaré para prestar informações com o professor que eu sou de economia e eu acho que é importante para a sociedade paraense. Está certo. Muito obrigado pela sua entrevista e muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Você pode participar aqui do Diálogo Aberto enviando perguntas e temas para os nossos programas. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. Então a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.